Música E salve, salve, vem aqui os valkyrios da minha amada leadguard Aqui é o Vini Estamos aqui hoje com um vídeo de custom Eu estou devendo vários customs, se vocês viram o vídeo da coleção aí Vocês já viram todos os customs que eu estou devendo para vocês Esse custom mais ou menos, eu fiz há um ano e meio mais ou menos Mas eu prometo que o máximo possível conforme for Acordando, eu vou soltando vídeos, ou até shorts Que agora eu estou colocando shorts porque eu sou moderno Conforme for tendo tempo e pra editar e tudo mais A gente vai soltando de pouquinho em pouquinho os custos que eu estou fazendo O problema é que você vai acumulando, porque eu estou fazendo custom adoidado, né? Vocês já viram até shorts ali dos que eu estou fazendo só esse ano Já terminei um aí e o negócio está louco Beleza, então vamos para o vídeo Hoje a gente vai ter aqui a magia do primeiro esquadrão suicídios É um custom que eu gosto muito dela, eu acho que ficou muito bonita Fiz milagre com aquelas figuras ruins da Toy Biz antiga Então, bora para o vídeo Antes não esqueça de deixar o like maroto, bonitinho Se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos Bora para o vídeo Bom, vamos lá A Red, ela foi impressa 3D E o modelo foi dado para mim pelo queridíssimo Nilo Samir Se você puder, siga-o aí O Instagram dele vai estar na descrição do vídeo E como base eu estou usando o corpo da Psylocke, da Toy Biz A figura ela é toda lisa, o que facilita bastante na hora de esculpir os detalhes nela A sutiã e esses braceletes que ela tem no braço foram feitos com durepox Já a parte da frente e de trás da saia dela, o que eu fiz? Eu desenhei um molde no papel e vim com a caneta 3D passando por cima desse molde Nessa época aí eu não tinha como deixar liso o plástico ainda Hoje em dia eu já até tenho ferramentas Então o que eu fiz? Eu vim depois com o durepox Com o dedo sempre bem molhado Fui passando por cima usando o molde que eu fiz com a caneta 3D E aí fui alisando Depois de ter espalhado a durepox por toda a superfície Eu vim com o estilete e fui desenhando esses padrões de quadradinhos que ela tem na saia dela Pra ajudar a completar o visual dela Eu usei algumas miçangas e outros objetos que a gente usa pra fazer bijuterias Fazer essas coisas que vende na praia e no mar Eu usei também um pedaço numa pulseirinha velha que eu tinha aqui pra fazer as alças do sutiã dela E pra simular as correntes que ela tem no braço e alguns detalhes da roupa dela Eu utilizei uma linha de costura mesmo Uma linha de tricô, sei lá eu, um pouquinho mais grossa que a de costura E fui colando ela com super cola no corpo dela Assim ele ganha uma rigidez e se assemelha muito a uma corrente A figura base ela tem o pé como se tivesse uma bota E no filme a gente vê que a magia ela fica o tempo todo descalça Como eu tinha acabado de comprar uma figura da mística que tem os pés descalços Eu clonei esses pés e adaptei eles nessa figura Eu clonei usando aquele processo que eu já ensinei pra vocês Que tem vídeo aqui no canal, vai estar na descrição De como fazer moldes em silicone Agora voltando pra cabeça Tanto o cabelo quanto a tiara foi feito em durepox Passando pra pintura Tanto as partes do antebraço e mãos quanto da canela e pés dela Eu tingi de preto utilizando o método que a gente já viu aqui no canal de como tingi figuras A base da pele dela foi feita com a cor pele natural da Silver Bright A parte do biquíni dela eu utilizei a cor bronze da Silver Bright Depois de pintadas as partes de roupa dela Eu utilizei um wash usando o verde musgo da Acrilex Pra dar um aspecto de sujo Que ele tem um aspecto meio esverdeado na roupa dela E no corpo dela eu passei um wash preto pra dar esse aspecto de sujo Por fim, os desenhos que ela tem no corpo Eu utilizei uma caneta posca Pra fazer com mais precisão esses desenhos que ela tem na coxa e na barriga Agora vamos pra pintura da Head Esse basicamente é o processo que eu sempre faço Variando cor e coisas do gênero Mas a base é sempre esse que eu faço quando eu pinto uma Head A cor da pele eu usei a mesma cor que eu usei no corpo E aí eu pintei os globos oculares de branco Logo em seguida eu fiz um risquinho preto na parte superior da pálpebra Pra fazer de conta que são os cílios Após isso eu fiz um risco com um rosinha claro na parte inferior das pálpebras Pintei os lábios com o mesmo rosa e fiz as sobrancelhas Por fim eu fiz as íris dos olhos usando dessa vez a cor cobre Porque os olhos dela são meio brilhantes no filme Pra fazer as tranças dela eu peguei um sisalzinho que eu tinha aqui em casa E pintei eles de preto pra fazer de conta que são as tranças que ela tinha na parte frontal do corpo E esse, esse é o resultado final Então é isso Vikings, e aí? O que vocês acharam da magia? Ficou bonito? Deixa aí nos comentários o que você achou Se você ficou com alguma dúvida no processo, qualquer coisinha Deixe-me saber que você não entendeu, ok? Quem sabe eu posso no próximo vídeo sanar essa dúvida Belezura? Muito obrigado por tudo Eu espero que o Odin proteja vocês, as suas famílias, as suas plantações E um abraço